Isso é Proedie, isso é Proedie, é um programa divertido, é o Proedie, é o Proedie, isso é Proedie, eu canto e danço com Proedie, Proedie, isso é Proedie, isso é Proedie, isso é Proedie, eu canto e danço com Proedie, Proedie, me balanço, me balanço com Proedie, me balanço, me balanço com Proedie. DJ, larga de brasil.com.br Desce, atenção na dança Assim que se balança É mexe pra mostrar que é pop Veja que dança boa, pule Com toda a força, vida E prevenção que dupla forte Isso é Proed, é Isso é Proed, é É um programa divertido É o Proed, é É o Proed, é Isso é Proed, é Eu canto e danço com Proed, é Proed, é Ha, ha, Proed, seu amigo Ha, ha, Proed, seu amigo Ha, ha, Proed, seu amigo Vem cantar comigo Ha, ha, Proed, seu amigo Ha, ha, Proed, seu amigo Ha, ha, Proed, seu amigo Vem cantar comigo Me balanço, me balanço com Proed Me balanço, me balanço com Proed Isso é Proed, é Proartbrasil.com.br O site feito para resistir As drogas e a violência Seja bem-vindo